Louco e sonhador O sonho é grande como um coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de loupe emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca vi ninguém escanda pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana para gastar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meus erros foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de loupe emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca vi ninguém escanda pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana para gastar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Louco e sonho é grande Louco e sonhador 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 Amém.